Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma novidade muito, muito especial pra vocês e essa novidade tem a ver com a Petit Jolie. Você já ouviu falar na Petit Jolie? Bom, se você me acompanha aqui no meu canal do YouTube, no meu blog, com certeza você já ouviu falar porque eu tô sempre usando e compartilhando com vocês calçados e bolsas que eu tenho da marca eu sou suspeita em falar porque eu adoro, né? E se você não conhece, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o site da marca pra vocês acessarem e tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Se você já me acompanha faz um tempinho, você lembra que ano passado eu participei do We Love Fashion Blogs 2 um concurso voltado para blogs de moda promovido pela Petit Jolie. Então assim, eu vou contar um pouquinho pra vocês de como foi participar. Eu já sabia do concurso porque na primeira edição eu me inscrevi, gente, eu não fui selecionada porque assim, as pessoas, as blogueiras se inscrevem no concurso e deles selecionam 100 blogs para participar de desafios. E eu me inscrevi no 1 e eu não fui selecionada. Aí teve o 2 e várias leitórias me mandaram o link, falaram Ai, Jana, você tem que participar desse concurso, tem a sua cara, tem tudo a ver com você. E eu me inscrevi e pensei, poxa, eu tenho que passar nessa seleção de 100 blogs, sabe? Aí no dia que saiu o resultado dos 100 blogs escolhidos e eu vi que eu tava lá, eu pensei comigo mesma eu vou me dedicar ao máximo em cada desafio porque eu quero participar, eu quero chegar na final, sabe? E foi muito emocionante, assim, cada desafio eu ficava com um friozinho na barriga porque tinham blogueiras incríveis participando, era muito legal mesmo Eu ficava sempre com um friozinho na barriga, será que eu vou passar? Será que eu não vou? Enfim, eu cheguei na final, aí tinha que gravar um vídeo, pensei Meu, eu tenho que me dedicar muito nesse vídeo, eu tenho que dar o meu melhor E daí eu recebi a notícia de que eu fui a vencedora do concurso We Love Fashion Blogs 2 Foi uma emoção tão grande, gente, que vocês não tem noção, demorou pra cair a minha ficha, sabe? Mas foi incrível, assim, além disso eu tive a oportunidade de conhecer blogueiras maravilhosas, assim A gente teve contato sempre pelo WhatsApp Foi uma experiência incrível, gente Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui a vencedora do We Love Fashion Blogs 2 porque era uma coisa que eu queria muito Assim, um sonho que se tornou realidade, sabe? E após o concurso também a repercussão foi muito boa porque todo mundo que participou soube que eu fui a vencedora, né? Então muitas pessoas me conheceram através do concurso também E eu acho que é uma oportunidade incrível Então, gente, agora eu vou contar pra vocês a novidade Esse ano teremos a terceira edição do We Love Fashion Blogs E eu serei uma das embaixadoras Ai, olha que emoção, gente Eu tô muito feliz em pensar que ano passado eu tava lá me dedicando pra passar em cada desafio E esse ano eu sou uma das embaixadoras Vou ajudar a escolher a vencedora do We Love Fashion Blogs 3 Realmente é muito emocionante, muito gratificante E junto comigo ainda tem duas embaixadoras Uma delas é a Esté Costa do blog Conteúdo Fútil Que foi a vencedora do We Love Fashion Blogs 1 E a outra embaixadora é a Lia do Just Lia, gente Eu adoro ela, todo mundo já deve conhecer, né? A Lia é a blogueira mais antiga da blogosfera, eu acho Ela tem blog há muito tempo e eu adoro, sou fã do trabalho dela Então nós três seremos as embaixadoras do We Love Fashion Blogs 3 E assim, gente, o concurso We Love Fashion Blogs Ele é uma iniciativa da Petit Jolie de conhecer, de incentivar novos blogs, novos talentos Por isso que eu gosto tanto da marca, sabe? Eles estão sempre investindo, sempre incentivando as blogueiras E na primeira e na segunda edição somaram mais de 1.900 blogs, gente Eu mesma conheci muitos blogs incríveis Eu fiz amizade com meninas maravilhosas Então é muito bacana, sabe? Porque além de você poder divulgar o seu trabalho Você também conhece pessoas novas, conhece trabalhos de pessoas incríveis Então realmente é uma experiência maravilhosa Lembrando, gente, que o We Love Fashion Blogs é um concurso Que tem vários desafios, etapas eliminatórias Então você tem que dar o seu melhor na hora de produzir um post Na hora de fazer uma foto, de editar um vídeo Tudo isso vai ser avaliado Então você tem que se dedicar bastante, tá? E você pode acompanhar as edições anteriores acessando o site lawfashionblogs.com.br Bom, gente, agora vamos falar sobre o Law Fashion Blogs 3? Gente, essa edição tá incrível Sério, tem muita novidade bacana As embaixadoras dessa edição, como eu falei antes, sou eu A Esther Costa, do blog Conteúdo Fútil E a Lia Camargo, do Just Lia Os prêmios, gente Para tudo nos prêmios O primeiro lugar vai levar uma viagem com acompanhante para Paris Pensa, você lá em Paris com acompanhante Que tudo E ainda mais R$1.000 em compras na Zatine O segundo lugar vai levar uma câmera fotográfica semiprofissional Mais R$750 na Zatine O terceiro lugar também ganha prêmio Um iPad mini e mais R$500 em compras na Zatine Gente, é muito prêmio bom Eu tô pirando aqui com os prêmios Eu imagino vocês querendo participar, né? Por isso tem que dar o melhor Vai ser muito legal Mas ainda tem mais uma novidade, gente Nessa edição terá uma etapa presencial Que vai ser a final com as 10 finalistas Vai ser muito legal Vai ter vários desafios E vai ter cobertura ao vivo nas redes sociais da Petit Jolie E é claro, na minha também Porque você é uma das juradas Eu vou estar lá compartilhando tudo com vocês Então, ó, fica ligadinha, tá? Que as inscrições já começaram Começou dia 8 e vai até o dia 20 de setembro Você não pode deixar pro último dia Senão você esquece e perde o concurso, tá? Então vai lá Se você tem um blog Ou se você tem uma amiga que tem blog Avisa ela E bora se inscrever pra participar Dia 24 de setembro Sai o resultado das 100 selecionadas Pra participarem de vários desafios E agora eu vou mostrar pra vocês Onde que vocês fazem a inscrição Para fazer a inscrição no concurso é bem fácil Você vem no seu navegador e digita WeLogFashionBlogs.com.br E vai aparecer a página do concurso Já com imagens de Paris Pra vocês se inspirarem Lembrando que as inscrições vão até o dia 20 de setembro Aqui você pode cadastrar o seu e-mail Para receber as novidades Mais pra baixo tem as embaixadoras lindas E mais pra baixo tem o campo de inscrição Se por acaso você participou do WeLogFashionBlogs 1 ou 2 Você pode resgatar os seus dados Preenchendo o seu e-mail e CPF Seus dados vão aparecer Você pode conferir se tá tudo certo Alterar alguma coisa E se você vai fazer o cadastro pela primeira vez Aqui nos primeiros campos Você coloca os seus dados pessoais Como nome, e-mail, CPF, data de nascimento WhatsApp, RG e o número do seu calçado Na parte de baixo você vai completar com o seu endereço completo Com CEP E na parte de redes sociais é sobre o seu blog Você vai escrever o nome do seu blog O endereço Que é www.nomedoseublog.com.br Aí vai colocar o link da sua fanpage Do seu Instagram Uma foto bem linda de perfil Lembrando que essa foto tem que ser 600x600 pixels Em formato JPEG E aqui do lado você tem 400 caracteres para descrever o seu blog Então capricha na descrição Para finalizar é só preencher aqui Li e concordo com o regulamento Para acessar o regulamento você pode clicar aqui Ou no topo do site Aqui no cantinho tem o regulamento Você pode ler todo ele Aí você tem que marcar essa opção Li e concordo com o regulamento E enviar Bom gente, vocês viram como é fácil se inscrever É só entrar lá no We love passionblogs.com.br Fazer a sua inscrição até o dia 20 de setembro Não vai esquecer a data E torcer para ser uma das 100 selecionadas Eu vou ficar muito feliz de ver leitoras minhas participando Eu vou torcer muito por vocês E vou estar aqui à disposição Para ajudar no que foi preciso E eu não posso deixar de agradecer a Petit Jolie Mais uma vez Por essa iniciativa tão bacana De descobrir novos talentos nesse mundo de blogs Eu vou ficando por aqui então Meninas, boa sorte a todas vocês Quero ver todas vocês que tem blog participando Um beijão enorme E até o próximo vídeo Tchau